Isso dá baixada ao PT com essa estratégia diferente agora de ter esse apoio velado de prefeitos. Hoje, Complexo do Alemão, vitória de Eduardo Paes. Eduardo Paes, junto com o René Silva, que é a do Voz das Comunidades, conseguiram articular a saída do Lula para lá e conseguiram levar também pessoas de outras favelas do Rio de Janeiro e criaram, na avaliação do PT do Rio, uma imagem diferente do que uma imagem mais tradicional da esquerda carioca e fluminense, que é o ato na Cinelândia, o ato na Zona Sul, o ato no centro do Rio de Janeiro, que é onde, habitualmente, a esquerda se reúne. Nesse sentido, as imagens criadas ontem e hoje são diferentes e elas sinalizam uma disposição maior do PT de dialogar com a base, um lugar no qual o PT, aqui no Rio mesmo, foi alertado em 2018 que estava se perdendo, numa fala do Mano Brown, que entrou aí para a história da política do Rio. Então, o PT avalia que está fazendo esse movimento de retorno agora e quer trazer o Lula de volta ainda para o Rio antes do segundo turno.